Só em Ti, Jesus, eu me sinto tão completo, me sinto tão completo. Só em Ti, Jesus, eu me sinto tão completo, me sinto tão completo. Tomou os meus medos, minhas dores e aflições. Vem Ti, fui aceito pelos cravos em Suas mãos. Encontrei o meu lugar onde nunca faltará o amor. E é aqui que eu amo estar, que não há outro lugar melhor. Eu encontrei o meu lugar onde nunca faltará o amor. E é aqui que eu amo estar, que não há outro lugar.